E aí pessoal, aqui quem fala no gol, hoje temos aqui com essa voz escrota maligna, estamos aqui jogando com o Marcos e o Edmar, que é o do bot mais lindo do Brasil, ganha essa porra aí seus miseráveis, fala eee! E aí, nossa garganta é muito ruim Um é morto que o outro, qual é que ele fala? Ah, eu to doente Hoje eu to de Kha'Zix, top, eu não sei nem se eu comecei com os itens certos, que eu nunca joguei com essa miséria, eu vou fidar mais que a puta, mãe que Deus Não, velho, eu to contra a Fiora, top, velho E nós temos a Leona Jungle, News Meta Esse cara que eu chamei ele aleatoriamente, mas eu não conheço Não sei Se você se chama muito, você conhece ele, né? É lógico Eu upei o que? O que era o melhor? É Nunca choquei, que estranho Nossa, você toma um choque Não, é raiva mesmo Foda-se Foda-se Eu não bote dele, fala pra mim Ô, se precisar botar uma câmera no cês aí, cês grita aí, co, cês fica famoso, fala Cês fica famoso Sai Fiora Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ai estibulante do top Ô, farm a direita aí Pô velho, sem gracinha velho Fiora é o capeta mesmo Ué, um farm É doido Vai negrada Amei Uh Foi da direita de autoragem, você falando, você chamando o povo de negro Ele tá me chamando, calma aí, Rami Quem? Só eu posso chamar ele de negro, não, cê não Hummm, boiola Nossa Hummm Boiola Boiola, bonito Oh, errei o dado bonito O Paulé Esqueci da passiva dela, velho Cê foi seco atrás do gol É, tipo assim, eu taque Eu vou dar só um Zolé nessa nível aqui, a hora que ela vem Errou Ah, velho Meu W da daniária Ó Junior se tentando, a The Carry Ah, morreu Mata Deixa eu fazer Ah, morri Ahn? Anivia Menino desgraçado Oh, vadia Foge mesmo, otário Não é capaz Ahn, farm Hummm O cara fica gêmeo Pá 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 Ô, velho Eu vou barra Não sei se eu dou um TPzinho de volta Não Não pensa não Ela tá de TP? Tá Se ela der TP, cê dá TP Se ela não der TP, cê não dá TP Mata Taca pra cima, Jesus Pra cima Pra cima Pra cima, Jesus Pra cima, Jesus Eu farmei Ah, ela te deu um aqui, um Ah, velho, é matar, mas é um hit Cala a boca, se tem é feeder Rolando 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 Soco, toco Soco, toco Sai vivo Sai vivo Sai vivo Sai vivo Coitado Não, zero Eu apertei a ult Vai lá até semana Peraí 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 Não vai Não é boa Ó, bichão 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 Olé no bichão Olé no bichão Olé no bichão Olé de novo no bichão Olé de novo Ô, bichão miserável Sai de mim Fica puta Ai, tomei dano Vem Leona Vem Leona Vem Leona Se ele tiver sozinho ele dá mais dano Se ele não tiver fornei NÃO Vai, usou o que pra você ver? Ai, fodeu É, vou nas caldo Marcos nesse Marcos É, mas você ia ficar ali o dia inteiro Não, moço Não, não, não Não Vai seguir Peraí, você ia ficar ali naquele Marcos Olha aqui, eu falo pra você Não segue caldo Marcos não Lá pelo menos eu não tava morrendo Tô indo, tô indo Tô indo, amigos não Tô indo farmar, salão Foda-se você Ô, velho Cuidado com essa senhora aí, mano Vem Tô indo, bichão Tô rindo Tô rindo Tô rindo NHAW Ah, eu cheguei pra levar dano É meu Deixa pra mim Deixa pra mim Iiii Tô com aqui É só pão Leva o top Ó, velho Ó, você perdeu o patinho Você é o principal Júlio Fidano Não, velho 2 barra 3, cara Como pode Nossa, velho Errei um farm Bora nas 3, velho Ó, velho Eu sou... Eu sou com a minha minha alma NHAW 4 contra 3 Não, não Vai não Ai, velho Ai, credo Ai, credo Ai, credo Matildes Matildes Calma Matildes, calma Calma, Matildes Calma, Matildes Que isso, mano Eu vi Um cara faleceu Eu vi Boa Insect No... Vai, vai, continua Eu tô sem vida Eu tô sem vida O capeta aqui Matei Matei Salvei Matei Repita Repita Bora, bora, bora Não venha O Fiorão mata O Fiorão mata Nois O Fiorão mata Nois Ah, vai dar seu render na casa da sua mãe, sua vadia Nossa Ó, bichão Aqui, eu vou guardar, vou guardar Guardei Ai, fudeu, 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 fudeu Nossa, velho Que correu Nossa, a Tio é a semana Vai Eu tô indo, gente Não vai não O Fiorão não tá a semana, não É, eu tô que nem um... Um bicho piruleta pulando aqui, velho Cheguei, cheguei, clã hin Nah, também stun Não, não, não Ffff, toma essa porra aí Surbum Não importa matar 3 2 1 Vai Toma do�� Iivi Iivi Nossa, estrupado mano. Vai Araito 7 barra 2, é mesmo? É... Plane sem o outro. Eu sou o dragão? Não, sério. Eu fiz Mejai. Nossa. Ah, o bichão. Você tem que dar um noco. Ah, velho, tá vindo todo mundo aqui, mano. Foda-se. 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 Vem se grão-mid, galera. Tô indo. Partiu. Ah, Tristana Kzix, viado. Tristana Kzix, viado. Tristana Kzix, 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 viado, porra. Tristana Kzix. Eu sei, eu já corrigi, já. Ah, o mid vamos levar essa porra aqui, gorinha. Eu dou TP no top level tudo. Sai, bicho. Fica perto de mim. Tanca a torre mesmo, ataque. Fica aqui, peraí. Atrás, 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 atrás. Atrás. Aqui é suporte. Pra você. Tô indo, Júnior. Tô indo, Júnior. Tô indo, bichão. Tristana Kzix. Mata, 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 mata. Matei. Matei. Demais, porra. Ah, você. Aqui é essa aqui. Deu mais dano. Pá. Vai. Não. Matei. Oh, velho. Suporte bom. Leva tudo, leva tudo, leva tudo. Uhul. Falou. Eu carrego. Eu carrego, Júnior. É, Ranked. Bora, Ranked, então. Vamos, Júnior. Bora, mano. Bora. Ai, velho. Vou cá, tô. Vítico, é a sua primeira vez de... 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 de vênina. Ai, meu Deus. Vítico aqui, gente. Vou cá, tô. Vítico aqui. Pulou, pulou lá. Ah, lutei. Dei, shield, dei, shield. Vai, vai, vai. Vai, continua, continua. Continua, lua. Continua, lua. Espera aí, velho. Tá tudo testo aqui, mano. Nossa. Vai, negrada. Xavaca. E pior que a minha pior lua, né? Júnior tem smite, a Jinx também. A Jinx tá indo. Vai, vai, vai. Some. Some. Pula, gente. Nossa. Bora, vocês querem voltar? Vocês querem voltar mesmo? Ah, o bichão pulou. O bichão foi. Não, meu Deus do céu. Ajuda aqui. Olha o AP. Todo mundo, vem pra cá, Luan. Caralho. Você morreu? Matinho. 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 Pode ver se eu vou virar até seguidor de si. Caralho, é penta, mano. Você foi sem eu? Isso que não. Não, matei nos bagunzinhos, velho. A senhora quitou, né? Leva top alguém. Ah, eu forcei tanto, né, velho? Ai, meu Deus. Vai nele, vai nele, vai nele. Pula nele, vai. Opa. Ihhh, capa, Lu. Tirei o dano dele, te aumetei o dano. Olha o shield. Por que você não deu o GG logo, velho? GG. Isso foi, boy. Beleza, então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de KZX, viado, no top. Ah, eu tinha que repor esse vídeo, né? Tava com... O Max tava com a voz bucada naquilo, mas esse aqui não deu conta de arrumar o Matheus. Mas tamo aqui com o Júnior também. Então, falou. Dá um tchau aí, todo mundo aí, pra não ficar sem despedir. Marcos. Falou, beijos. Um braço na bochecha. Um braço na bochecha e um shoot na axila. E fui.